Se vê, esse criminoso não obedeceu a ordem de parada dos policiais, resolveu então desembarcar do carro, descer do carro e já começar então a atirar contra o pessoal do COD, que já está aqui ao meu lado. O Luiz vai contar pra gente. Luiz, já desceu atirando, tinha uma arma, uma .40 no carro também, além disso, muita droga encontrada. Boa noite. Boa noite. Essa ocorrência foi na madrugada de hoje, na região leste do estado, nas proximidades ali do entorno do Distrito Federal. A equipe de COD fazendo um bloqueio policial na rodovia, deu ordem de parada a um Jeep Renegade, cor prata. O condutor não acatou as ordens e evadiu em alta velocidade. A equipe foi atrás, tentou fazer abordagem, porém sem sucesso. O indivíduo adentrou uma estrada vicinal, lá ele desceu do veículo e efetou vários disparos de arma de fogo contra a equipe de COD, tentando aí contra a vida dos policiais. Não restando outra alternativa, a não ser revidar a injusta agressão. Esse indivíduo foi alvejado, foi prestado socorro, porém não resistiu aos ferimentos e veio a obra. Com ele, foi encontrado em uma pistola calibre .40, 16 tablesses de maconha, que estavam dentro do veículo, e mais de 5 mil reais em espécie. E posteriormente, conseguimos identificar esse indivíduo, indivíduo faccionado, de altíssima periculosidade. Se vê aquela história, a gente está mostrando já há muito tempo que os criminosos hoje, eles têm essa decisão de não se entregar, ainda mais quando se trata de tráfico de drogas, acabam escolhendo atirar contra os policiais, esquecem que os policiais são sim muito bem preparados, e eles não vão para brincadeira, vão para resolver a situação. Mas uma história de um criminoso que decidiu o caminho errado, acabou levando a pior. Silvia, só para finalizar a nossa participação, no local que nós estamos aqui no bairro Cidade Jardim, nesse momento faz 37 graus. Quase 7 da noite, 37 graus. Aí eu imagino esses meninos aqui dentro dessa roupa toda, que eu estou aqui dentro da minha quase morrendo. Imagina passar o dia todo trabalhando com isso aqui, hein, minha irmã? Obrigada.